Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, no momento como esse a gente se remete a 1932, as mulheres sufragistas que sob a liderança de Bertha Lutz conquistaram o voto feminino no Brasil. Conquista essa que marcou um salto civilizacional no país, porque nós sabemos que nós somos vítimas de uma cultura ainda que historicamente levou a desigualdade entre homens e mulheres. Nós somos mais de 40% da população economicamente ativa, construímos essa nação brasileira e ainda assim amargamos salários desiguais para funções iguais. Nós somos as maiores vítimas da violência doméstica, exatamente pelo conceito machista que marcou e que marca a sociedade brasileira. Conquistamos muitos marcos legais como foi a lei Maria da Penha. Mas sabemos, senhor presidente, senhores deputados, que isso é insuficiente. Nós precisamos ter espaços de poder. Nós precisamos ter espaço de decisão política. E para isso precisamos enfrentar o modelo, o modelo eleitoral e político que é perverso, que exclui as mulheres, que exclui pela base da influência do poder econômico, exclui pelos aspectos da própria cultura dos partidos. E por isso nós precisamos, no momento como esse, fazer valer o modelo, a exemplo de vários países do mundo, porque não é possível que o Brasil amargue essa situação de ter uma representação parlamentar abaixo do Haiti, abaixo de Belize, da Malásia, de tantos países que, respeitado todas as condições socioeconômicas, nós estamos bem à frente do seu desenvolvimento. Por isso, senhor presidente, eu não tenho dúvida que essa casa não negará fogo e realizará esse grande feito histórico. Grande abraço, firme na luta. Como vota o PROS, senhor presidente, PROS é sensível à causa, mas nós temos divergências internas quanto à forma que está sendo aqui colocada. A nossa bancada teve reunião até há pouco sobre esse tema. Acreditamos majoritariamente que, infraconstitucionalmente, nós podemos resolver boa parte aqui dos equívocos que a deputada que me antecedeu.